Olá pessoal do canal 100% Motor, eu sou o Kaique da oficina Fuscar Garage, venho mostrar para vocês uma montagem de um Santana 1993 2.0 forjado, desde passo a passo da montagem do motor até o acerto da injeção programável. Bom galera, aqui está o Santana, né, mantendo todas as características originais do motor, né, viando isso. Esse motor aqui era um motor 2.0 original, né, era usado uma carburação 3Z, ele foi tirado toda a parte de carburação, foi instalado uma injeção eletrônica, na parte da alimentação ele usa duas bancadas de bico, sendo a bancada de bicos de 60 libras e na segunda bancada bicos de 160 libras, né. A parte de montagem do motor foi aumentada o diâmetro do cilindro para 83,5, né, as pistões e bielas são forjadas, o vira também é um vira de aço, né, mantendo também a medida standard, certo, foi também mantido todas as características aqui que usa a bomba da direção hidráulica, a bomba do ar-condicionado, foi mantida e como ele usa uma roda fônica, né, essa roda fônica foi instalada lá no volante do motor, certo. Parte de turbina é usada uma 7070 da Turbo Avionics, válvula de alívio da turbina é usada uma Mactec MT300, a válvula de prioridade é uma Tial, né, e parte de câmbio, de transmissão, é usado um câmbio sapinho forjado de primeira a quarta, blocante é usado um blocante pastilhado, embreagem é usada uma embreagem multidisco da FF Embreagens, parte de eixos são usadas as originais do Santana 2.0 e, bom, é isso daí. Foi colocado também, aumentado um respiro para o motor, né, aqui tem o respiro original, né, eu sempre mantenho esse original e faço um lá na bomba de combustível. E é isso aí, galera, vou mostrar um pouco o carro funcionando lá. Bom, galera, aqui o carro, como eu vinha dito, ele usa uma injeção programável, né, e por ele ter uma preparação é a melhor opção, né, e a gente procura deixar, como é um carro, é um carro de rua e também vai ser usado em algumas provinhas, né, na Interlagos ou até lá na Race Valley, a gente procura, como é um carro de rua, a gente procura deixar a fase dele aspirada bem magra para andar e não ter aquele alto consumo de combustível, certo? E, em partes, né, que ele vem a progressão de turbo, vem alimentando para não ocorrer uma quebra no motor. Eu vou funcionar um pouco o carro para vocês verem aí o funcionamento dele. Na parte da alimentação também, ele é usado duas bombas de combustível, né, de Mercedes, né, e usa também Buster, né, e é isso aí. O carro é um carrinho, uma brincadeira boa para a rua aí. No dinamômetro vieram 422 cavalos de roda. E o carro é muito, muito gostoso de andar. E aí, galera, gostaram? Essa foi a montagem do motor 2.0 do Santana. Se vocês gostaram, deixe um like. E se quiserem procurar a oficina, a gente está localizado em Santo André, na Vila Alpina, tá? Na rua Itapeti 112. Se vocês quiserem entrar em contato também, o telefone é 11 95269 9185. Obrigado a todos aí da 100% Motor.